MÚSICA 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 E aí PENCHIN, BUSHORG e SORKAR 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 PENCHIN o pension estava deixando mas o aumento de 200 euros e o que o governo foi que ele disse que ele disse que você faz 200 euros a pension o que ele disse mas o que ele disse ele disse quando ele disse a 100 euros ele disse O que é isso? A questão é que o R$2,000 é maior e mais a questão do R$2,000. A questão é que o R$2,000 é maior e mais o R$2,000 é maior. Então, você fica em sua ajuda? E aí E aí O que você acha que E aí 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 E aí